O Nosso Amor O Nosso Amor O Nosso Amor O Nosso Amor O meu caminho é o sol no fim dessa estrada A lua e o céu de estrelas quando é madrugada Mas o que eu faço com a liberdade que ficou comigo? Eu já tentei me encontrar por aí, mas sei, não consigo É fácil sair e fugir por os momentos da realidade Mas depois da bebida vem o desespero e a dor da saudade É fácil sair e fugir por os momentos da realidade Mas depois da bebida vem o desespero e a dor da saudade